Passa pra pedir pra Chapolin Põe a cabeludinha Põe ali Amelão Quero ele pegar Peguei É o Kevin agora Tomei na música Cabeludinha Fala cabeludinha Que isso hein cabeludinha Nossa lula Ô Pelé Tá um pouquinho gordo Ei O tag final vai ser doido hein filho O tag final vai ser doido hein filho O cara tá um pouquinho violento né O cara tá um pouquinho violento O cara tá comendo muita ração Só um tag final vai ser doido Vamo lá Um Deu milida Dois Três Bebo Uhul cabeludinha 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 Safada